Neste sábado, nenhum movimento na construção. Os portões permaneceram o tempo todo trancados. Do lado de fora, dá para ver como a obra ficou. Muito entulho entre os escombros e ferros retorcidos. Nós voltamos acompanhados de um engenheiro, assessor técnico do CREA Maranhão, que revelou ainda ser cedo para apontar as causas do abalo na estrutura. Para que a gente possa definir uma causa, a gente precisa fazer um estudo técnico, um estudo pericial no objeto que foi sinistrado. Nós não podemos ser irresponsáveis e falar que foi esta causa, ou aquela, ou aquela outra. O sinistro aconteceu no momento em que era realizado um serviço de concretagem. Um operário, identificado como Antônio Fontenelle Nascimento Júnior, morreu na hora. Outros cinco trabalhadores ficaram feridos e precisaram ser levados para um hospital particular da cidade. Nenhuma delas está com, aparentemente, risco de morte e saíram lúcidas daqui. Queremos, agora, nesse momento, cuidar de prestar toda assistência às vítimas, aos familiares, integralmente. E isso nós vamos fazer. Funcionários de estabelecimentos próximos relataram que o estrondo na hora do desabamento foi grande. Vimos o estrondo, aí a gente imaginou que teria acontecido alguma coisa, mas a gente não fazia ideia do que seria. Um barulho muito forte. Sim, sim. Aí, depois que a gente saiu para ver o que tinha acontecido, aí, quando a gente chegou aqui, já estava do jeito que está esse estrago. Ontem, quando aconteceu esse desabamento, eu estive aqui. E, um dia depois, o que chamou a atenção de nossa equipe de reportagem foi a ausência das informações contendo o nome dos engenheiros responsáveis, das construtoras que estavam executando a obra e também dos responsáveis pelo projeto de arquitetura. A dúvida que fica no ar é por que essas placas foram retiradas aqui do local. É, eu achei muito estranho. De manhã, eu encontrei tudo cheio de placa aqui, né, mostrando quem são os responsáveis técnicos. E, agora, a gente não encontra nada. Agora, está funcionando como se fosse uma obra irregular, clandestina, sem nenhum responsável técnico, né. E, agora, está funcionando como se fosse uma obra irregular, clandestina, sem nenhum responsável técnico, né.